Boa noite. Mais de 50% da população brasileira é formada por negros. No entanto, o acesso às universidades ainda é restrito. As políticas de ações afirmativas foram implantadas para reduzir desigualdades e somente nos últimos anos o ingresso de negros às universidades aumentou em mais de 200%. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, 50% das vagas são destinadas a alunos que se autodeclaram negros, índios ou que vêm de escolas públicas. No entanto, alunos de movimentos negros denunciam tentativas de fraudes. As políticas afirmativas são o nosso assunto de hoje. O Debate TVE está no ar e estão hoje aqui conosco a professora de Antropologia e coordenadora da Coordenadoria de Ações Afirmativas da URGS, Denise Jardim, e o presidente da Subcomissão da Verdade sobre Escravidão Negra no Rio Grande do Sul, da OBRS, procurador do Estado, também Jorge Terra. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp, 98451-6352. Envie aí sua pergunta, seu comentário ou a sua opinião que a gente traz aqui para os convidados. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Bom, o foco está nas fraudes, nas cotas, nas denúncias de fraudes que vêm aumentando, inclusive na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Queria começar, então, perguntando a você sobre esse aumento nas denúncias. Eu tenho dado aqui que no ano passado foram 15, todas elas com o processo de investigação em andamento. É isso mesmo, Denise? É, é isso mesmo. Eu acho que desde 2016, agora mais recentemente, nós temos no site da URGS, vinculada à Prograde, uma, na lista dos aprovados, a explicitação de por qual vaga o candidato concorreu e como ele passou, qual a vaga que ele ocupou. E dessa discrepância é que saíram, então, algumas denúncias concretamente, porque há uma visualização agora de qual a vaga o sujeito e qual o sujeito está ocupando. Então, a partir dessas visibilização na internet, no site da URGS, é possível fazer essas denúncias. Então, esse número não se alterou, segue esse número, teve qual a atualização? Não, concretamente, essas 16 denúncias se transformaram em processos disciplinares, estão sendo investigados internamente. Mas essa nova leva de denúncias tem a ver com esse aumento da visibilização de como a vaga é ocupada por qual candidato. É uma ferramenta de visibilização de como o sujeito ocupa a vaga. Certo. Jorge, boa noite. Boa noite. Como é que a sua comissão recebe, assim, vocês também recebem denúncias e como é que vocês veem esse aumento no número aí, que a gente já é bastante grande, né, desde o ano passado? Não, nós nunca recebemos denúncia. Recebi, não em nome da comissão, mas em nome pessoal, recebi de um grupo de alunos da Universidade Federal de Pelotas um e-mail referindo que estavam constatando algumas fraudes, que tinham sido constatadas fraudes, que estava havendo um processo disciplinar, que havia ações judiciais relativas a isso. Mas eu tenho para mim, como profissional, que eu não posso me manifestar sobre coisas que eu desconheço. Foi o que eu disse a eles. Eu não li o processo administrativo, eu não conheço as pessoas, eu não conheço o processo judicial. Leigos falam, dizem que o culpado foi o fulano, tenho certeza que foi ele. Os profissionais não podem se dar esse luxo. Então, foi o que eu disse a eles. Então, nós, como comissão, nunca recebemos. Temos, e já não é de hoje, uma preocupação com os processos. Processos no sentido de que toda instituição que se propõe a implementar uma política, ela tem que pensar, obviamente, em quem precisa daquela política, como implantá-la, quais serão as possíveis dificuldades, já ter mecanismos para, se não impedir, pelo menos, minimizar alguns problemas. E nós constatamos que muitas instituições não tinham esse controle. Não tinham esse controle. porque há mais tempo, quando não havia, entre aspas, nenhuma vantagem em ser negro, só desvantagens em ser negro, as pessoas, quando podiam, se diziam ou não se diziam, ou se autodeclaravam negros, ou não se autodeclaravam negros. Bom, mas essa era uma questão pessoal, mas quando a gente vai para o ambiente público, é uma questão totalmente diferente. Então, as pessoas têm que se sujeitar a determinadas regras, até por uma questão de igualdade. Então, eu sempre questionei, questionei a mim e as pessoas envolvidas de como implementar uma política sem controle algum e que a autodeclaração era insuficiente para dar conta dessa responsabilidade. E agora a gente está vendo que é isso, deixar que as pessoas simplesmente façam um X, ou por internet prestem uma informação. E em nenhum momento haja uma checagem daquilo, em nenhum momento elas sejam instadas a comparecer em algum local, em alguma atividade, bom, a gente está abrindo um flanco. Mas que bom que agora algumas instituições já estão se movendo no sentido contrário, de criar comissões de verificação. Eu mesmo já participei de uma comissão de verificação no último concurso para juiz do trabalho. Não vejo problema algum em ter, pelo contrário, é uma seriedade que a instituição mostra com relação àquela política. Bom... Eu queria acrescentar uma coisa, talvez, quando a gente comece a falar das ações afirmativas direto, pela ideia das fraudes, a gente acaba não dando conta de conhecer o que é as ações afirmativas ao longo de 10 anos. Ah, entraremos nisso, entraremos com certeza. Porque ao longo de 10 anos, desde 2008, há ingresso por autodeclaração. E a autodeclaração que a URGS começa é a autodeclaração como uma pessoa negra. E essa autonomia das universidades fez com que algumas universidades adotassem a reserva de vagas a partir do movimento negro e de um pleito de reparação histórica e de acesso igualitário a alguns insumos do Estado, como, por exemplo, o curso superior. No entanto, em 2012, com a lei 12.711, houve um julgamento no Supremo Tribunal, foi finalizado e desse julgamento ocorreu, então, essa lei que faz a obrigatoriedade das cotas para todas as instituições federais, incluindo aí a questão do pardo. Nós entraremos nessa questão já em instantes, temos que entrar para explicar direitinho para o público. Eu só queria antes aqui dizer que a gente convidou, a produção do programa convidou também o movimento do Balanta da URGS, o movimento Balanta Nenhum Cotista Menos, que é contra as alterações no sistema de ações afirmativas e fizeram uma aula pública nessa noite, agora há pouco, por volta das 6h30, 7h da noite, em frente à FACED. Eles, infelizmente, não aceitaram participar, segundo eles, aqui por um medo da exposição devido ao número de denúncias que eles fizeram, com um grande número de, segundo eles, fraudadores do sistema de cotas da URGS. Mas eles enviaram, então, uma nota de esclarecimento aqui para que a gente pudesse explicar essa ausência deles, eu vou ler só um trecho, que é uma nota um pouco extensa, e eles dizem, quando convém ser negro na URGS? Foi a pergunta que nos fizemos ao nos depararmos com dezenas de casos de fraudes ao sistema de ações afirmativas, pessoas brancas que não se adequavam ao padrão PPI, pretos, pardos e indígenas estabelecido. Convém ser negro para essas pessoas brancas quando isso possibilita roubar a vaga de estudantes negros, negras e indígenas entrando na universidade sem ter que enfrentar diariamente o racismo genocida brasileiro. Por isso, o movimento Balanta verificou os aprovados nos vestibulares da URGS, encontrando centenas de pessoas brancas que fraudam a autodeclaração racial e tripudiam sobre a pauta histórica das ações afirmativas. E eles seguem aí e citaram, em contato com a produção, que seriam mais de 400 fraudadores do sistema de cotas da URGS, segundo o movimento apurou e recebeu de denúncias. Também gostaria que vocês comentassem um pouquinho a respeito dessa nota. É, como eu disse, na medida em que não há um sistema, um sistema de verificação, acaba, alguém tem que fazer, e na verdade acaba tendo um controle social e não um controle oficial. Deveria haver um controle, o controle social sempre é bem-vindo, a participação popular sempre deve ser bem-vinda, é um princípio da nossa administração, mas o controle oficial não pode estar ausente. Mas, até o quanto eu seja, se está caminhando para que haja um controle oficial em paralelo com esse controle que os alunos têm exercido, não só na URGS, como em outras instituições. Quando a URGS começa o sistema de cotas, a autodeclaração é exigida até então, começa e até então, em dois momentos. No momento da inscrição no vestibular, onde segue por internet todos os documentos da inscrição e depois no momento da matrícula presencialmente sem procurador. Mas, em 2012, com essa lei, a gente introduz ali uma outra categoria que não é ser ou não ser negro, e sim a categoria pardo. Ela é o maior complicador porque ela abre uma porta para o sujeito preencher de sentidos essa categoria conforme o seu interesse. Então, o que a URGS tem trabalhado e trabalhado disso desde o ano passado é para constituir essa comissão de verificação a exemplo de outras universidades, como a Universidade de Santa Maria, FAS, que é no momento da matrícula, antes da matrícula, haver uma presença do sujeito, que era individual perante uma banca de matrícula, agora perante pessoas de uma comissão constituída de maneira bastante diversificada e que tem sido uma experiência que foi conhecida por nós e que ocorre em Santa Maria, que é um inibidor evidente da fraude. Na medida em que a pessoa se vê dentro de um coletivo, se vê dentro de um momento coletivo em que ela é a única pessoa que não é declaradamente negra. Então, isso inibe que a pessoa siga adiante com a sua possibilidade de fraude. Então, esse é o sentido de haver uma comissão de verificação. Ela não está validando se a pessoa é ou não é negra em função do fenótipo, mas ela está se entrando exatamente naquilo que é mais volátil, que é a categoria de parto, que é uma categoria que muitas vezes as pessoas vão fazer considerações sobre o seu trisavô, seu tetravô e, na realidade, a vaga é para a pessoa concretamente que está ali na frente, não para o trisavô nem para o tetravô. E o que você teria a dizer, Denise, a respeito dessa declaração aí do movimento, que diz que já são 400 denúncias de fraudadores? São 400 denúncias que vão ter que ser apuradas internamente. Na realidade, esse documento deve estar chegando na ouvidoria e vai ter o encaminhamento que as outras 16 tiveram, só que agora é 400. E, na realidade, eu acho que um dos elementos dessa nota do coletivo Balanta fala também da necessidade de dar prosseguimento a essa ideia de comissão de verificação da autodeclaração. Então, parte do documento deles também diz respeito a algo que, hoje à tarde, a comissão especial com o Sunsep estava se detendo, que é, no próximo edital do vestibular, a comissão de verificação já está instalada, como parte do procedimento da matrícula do aluno. A respeito desses casos de fraude, os mais graves, o que mais chamaram a atenção, a gente tem que o primeiro caso registrado na URGS foi em 2015, de um estudante de pele branca que foi aprovado para o curso de Direito, após se declarar afrodescendente, ao se autodeclarar afrodescendente. Até janeiro, segundo a informação que eu tenho aqui, esse caso, ele estava com o processo de investigação aberto e ainda não tinha uma decisão final. Segue assim, então. É, eu não tenho conhecimento do que acontece dentro dos processos disciplinares, mas a dificuldade de um processo disciplinar internamente na URGS é o desconhecimento que a própria comissão de estudos de verificação juntou, compilou, de qual é a base jurídica para poder dar prosseguimento ao processo disciplinar. Porque, por enquanto, a base jurídica é o que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Lewandowski, de que deveria ser considerado fenótipo. Então, nesse caso, qualquer julgamento a respeito desse caso da afrodescendência, a questão não é a descendência e sim o fenótipo. Então, ao tramitar judicialmente, vai haver, vai perder a vaga, né? É o que se espera nesses casos de fraude. Bom, perfeito. Cita-se agora a comissão, agora no próximo bloco, então, vamos falar sobre essa comissão e sobre os critérios contra as fraudes. Não perca, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. As ações afirmativas para o ingresso em universidades, como a URGS, é tema do programa dessa noite. Estão aqui conosco a professora de Antropologia e coordenadora da Coordenadoria de Ações Afirmativas da URGS, Denise Jardim, e o presidente da Subcomissão da Verdade sobre Escravidão Negra, da OBRS, Procurador do Estado, Jorge Terra. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE. Participe pelo nosso WhatsApp 984516352. Já tenho aqui algumas perguntas, vou ler em seguida aqui para os convidados. Começando esse bloco, então, falando a respeito da comissão que a Denise citou anteriormente, que é o principal fator decisivo como critério contra essas fraudes. O reitor, o Rui Vicente Opperman, ele anunciou a criação da comissão responsável por elaborar esses métodos de verificação das informações que são prestadas pelos candidatos na autodeclaração. Até então, entregue no momento da matrícula, né? Como é que está essa comissão? Como é que os métodos foram elaborados? Nós entregamos o documento, porque eu presido essa comissão de estudos, né? Inicialmente, uma comissão de estudos sobre a possibilidade de adotar uma verificação da autodeclaração. E nessa comissão de estudos, tivemos, então, um prazo dia 10 de julho recente para entregar o documento. E em função de que a ideia é que esse documento chegasse ao Conselho Universitário, existe uma comissão que recebeu esse documento e hoje à tarde, inclusive, se deteve nele. E a partir desse documento, então, se sinaliza que sim, que é necessário haver uma comissão de verificação, que sim, que há base jurídica para isso. Já existe, inclusive, um julgado no Supremo Tribunal Federal que sinaliza que uma comissão que vá prestar atenção no destino de uma política pública, se está chegando aos seus destinatários, ela deve, então, se pautar por uma avaliação dessa autodeclaração no seguinte sentido. Não é a autodeclaração que está sendo julgada, mas se ela corresponde aos destinatários daquela política. Ou seja, se o fenótipo daquele sujeito que está sendo, então, incluído nessa política é o fenótipo correto. E, portanto, essa comissão de estudos passou essa incumbência, essa comissão, e também para posicionar e publicizar que chegue aos candidatos do vestibular, que, além dos dois momentos que já existiam de recepcionar a autodeclaração, haverá esse momento que é condicionante da matrícula. Ou seja, se não for homologada a autodeclaração, não segue a avaliação dos outros passos, da documentação, do socioeconômico, ou seja, acabou. Ou seja, vai para uma questão mais de recursividade do candidato do que de uma matrícula precária, que também a universidade quer evitar matrículas que o sujeito ainda está em tramitação, se ele tem condições ou não de preencher a vaga, porque, de fato, ele estaria retirando a vaga de uma pessoa que poderia estar ali. Tem a dizer sobre essa comissão e as comissões que são criadas, já existem, inclusive, em algumas universidades, e o que você acha que é necessário que elas contenham? É, uma questão que sempre vem à tona quando se discute isso, se seria um tribunal racial. Um tribunal que vai dizer quem é negro ou quem não é negro, ou quem é pardo ou quem não é pardo, quem é preto ou quem é pardo, que os dois compõem a comunidade negra. Os dois grupos. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, é que o que eu me considero ser é algo individual. E eu posso, dependendo da minha vivência, do ambiente em que vivo, me considerar de uma maneira ou de outra. E isso ninguém vai julgar. Agora, quando eu vou para um cenário público, quando eu estou tratando de um espaço público, de orçamento público, de educação pública, eu tenho que me sujeitar a regras. Então, as pessoas têm que abandonar essa ideia de que é um tribunal racial e entender que a autodeclaração não é bastante para nós definirmos que uma pessoa é ou não destinatária de uma política. A questão da autodeclaração não é só nesse momento. Ela já foi absoluta, por exemplo, com relação à assistência de custo de área gratuita. A lei era bem clara. Era uma lei, era 1060 de 50. Então, dos anos 50, que bastava uma afirmação da pessoa dizendo que não tinha condições de custear o processo para ser considerada necessitada. O juiz só poderia indeferir o pedido se ele tivesse provas do contrário. Mas, com o tempo de 950 para cá, nós vimos e se percebeu que isso não era bastante. A lei ainda está em vigor, mas os juízes exigem contra-cheque, exigem declaração de imposto de renda. A interpretação que eles fazem do que leem no imposto de renda ou que leem no contra-cheque é uma outra questão. Mas, o que não se discute é que eles podem exigir esses documentos porque a autodeclaração se declarou insuficiente. Esse número de denúncias que são aqui trazidas, que já foram apresentadas em outros certames, nos permite, como sociedade, entender que nós devemos ter um outro proceder. E um proceder, que me parece o mais adequado, é ter uma comissão de verificação. Uma comissão de verificação com pessoas da instituição, uma comissão de verificação com pessoas de fora da instituição, que traga diferentes vivências, diferentes verdades naquela comissão, mas que ela haja. Do contrário, nós vamos ficar sempre assim, sempre com as dúvidas de que é aquele certame. E essas questões de fraudes, elas depõem contra toda a política. Essa já não é uma pauta unânime na sociedade. Nós poderíamos até discutir sobre outras questões, que não só no campo da educação. Nós podemos discutir que no campo do mercado de trabalho, nós podemos discutir, e normalmente a gente fica só centrado nas questões das cotas, nos concursos, cotas no campo da educação. Não falamos que teve um levantamento, e já não é o primeiro, nas 500 maiores empresas do Brasil, 117 foram consultadas. Quando chega no conselho de administração, que é verdadeiramente quem manda nas empresas, só 4% são pessoas negras. E também, com relação ao gênero, só 4% são mulheres. Nós temos um problema na sociedade, que é muitas das vezes nós temos soluções ótimas, mas não para o problema que nós precisamos enfrentar. Nós discutimos sobre pavimentar, sobre... discutimos seguidamente sobre pedágios. Tem que ser pedagiada a via, não tem que ser pedagiada. Bom, apenas 12% das estradas federais e estaduais são pavimentadas. E quando se fala de coisa... Nós não discutimos se... Só para concluir, nós não discutimos como é que nós fazemos para pavimentar os outros 78%. A gente discute se os 12% tem que ter pedagem ou não tem que ter pedagem. Então, aqui também, nós discutimos... Essa questão das ações afirmativas do campo da educação, elas são uma pontinha. Nós, porque, na verdade, a gente também tem que passar para o passo seguinte, que é no mercado de trabalho. E também no mercado de trabalho, não é só no espaço público, no espaço privado. Os negros, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, e negros e negras têm taxas de desemprego de cerca de 12% desde 2012. E nós, hoje, consideramos uma taxa horrível de 10% de desemprego, coisas que os negros e negras, aqui, não estou falando em Ferguson, estou falando em região metropolitana de Porto Alegre, já enfrentam. Então, aqui a gente... Isso aqui é só uma ponta de uma série de questões que a gente tem que discutir e discutir com mais profundidade. Eu acho interessante resgatar a ideia da comissão de verificação e das fraudes que estão sendo denunciadas como uma pulsão diferente dentro da universidade. Nós temos coletivos de alunos negros, o que faz um cenário, 10 anos depois do início das cotas, uma coisa muito especial. Ou seja, nós temos um movimento social que está dentro da universidade e quando, em 2007, 2008, nós tínhamos um movimento social em diálogo com a universidade. Então, isso faz com que os cenários das denúncias de fraude tomem um caráter muito importante, porque internamente, trazido pelos alunos, tem um eco muito maior. Não significa dizer que as ações afirmativas não estão dando certo porque tem fraude. Pelo contrário, elas estão sendo acalentadas para que, de fato, cheguem aos seus destinatários. Então, essa é a importância também de ter um outro passo, que é uma comissão de verificação, porque é uma proteção ainda para as ações afirmativas da universidade. Talvez conectando aí para um público mais amplo, e por que há um terreno de paixões quando se fala de ações afirmativas na universidade. É na universidade que a gente está formando quadros. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem teses que se transformaram em livros, por exemplo, sobre a faculdade de Direito. Há faculdades que foram criadas para que a elite rio-grandense não fosse para Paris, não fosse se formar no Rio de Janeiro. Ou seja, é uma universidade que foi sempre pensada para reproduzir os quadros da elite. Então, nós não estamos falando de alguma coisa que é só uma faculdade. Nós estamos falando de um lugar que representa um lugar de vozes, de poder na sociedade rio-grandense. Então, isso, por isso, só já mobiliza muito. Então, quando se há um espaço que quer recompor a população que frequenta a universidade, realmente se está tocando numa questão que é mercado de trabalho e lugares de poder. Então, para a grande maioria dos 50% que estão entrando na universidade, olhando o cenário geral, significa que muitas vezes que é o primeiro diplomado na família. É uma coisa muito especial. E a gente tem demonstrado isso ano a ano, que, digamos, o capital escolar dos alunos que estão entrando pelas ações afirmativas, ele tem um impacto maior no mundo social do aluno do que a gente pode dimensionar. É o primeiro formado, é o primeiro diplomado, é um grande esforço de uma família inteira para que um aluno saia diplomado. A gente está tão acostumado a ver as famílias celebrarem a formatura como mais um formando da família e não se dá conta que, para esse universo de pessoas que entram pela reserva de vagas, pode ser o primeiro da família num universo diferente. ou seja, numa perspectiva de mercado de trabalho também diferenciada e no enfrentamento ao racismo também de uma maneira diferenciada. Uma coisa é você dizer que você é uma pessoa negra, a outra coisa é você agregar a esse lugar de fala uma série de elementos que a sociedade reconhece como lugares de poder. Eu sou uma pessoa negra, mas eu também sou um formado em engenharia ou enfermagem ou medicina e possa interferir, mediar as relações que eu vivo no mundo a partir desse diploma. E, na verdade, aqui a gente muitas das vezes tem discutido ações afirmativas sobre o cunho pessoal, né? O direito do fulano de ocupar um espaço, o direito do fulano de exercer uma determinada profissão. Em alguns outros lugares, como nos Estados Unidos, por exemplo, se discutiu sobre um outro prisma. Como a instituição ficaria diferente, ficaria melhor, se no seio dela tivessem pessoas com diferentes vivências, diferentes verdades. Que é a ideia de que quanto mais ideias plurais, mais a gente avança no conhecimento. Exatamente. Porque as instituições, elas não se justificam por si só. Elas têm um compromisso com a sociedade. Então, na medida em que elas espelham essa sociedade, elas têm condições de darem melhores respostas para a sociedade. E, então, é até interessante porque eu também sou originário da Universidade Federal e se contava nos dedos. Eu acredito que eu tinha tido dois colegas negros na graduação e acredito que nenhum no mestrado. E entendo que para as pessoas também chegarem nos lugares, se identificarem, racialmente também se identificarem com as pessoas, e se me permite um comentário pessoal, tinha um rapaz que eu queria muito conhecer, porque eu via que ele descia do ônibus e caminhava, e eu sabia que ele estava na UBI, eu fiquei muito feliz, três anos depois, quando eu o conheci, porque era na faculdade do Lareu, do Direito e ele da Economia. Então, imagino o que é chegar lá e encontrar 10, 20, 30, no mesmo curso, tem uma caminhada parecida, isso tem um valor. E é um valor que nós temos que preservar. Então, combater as fraudes é, na verdade, lutar por tudo isso. Lutar por uma instituição melhor, uma instituição com olhos abertos para a sociedade e lutar por uma política que realmente chegue onde tem que chegar. Perfeito. Eu acho importante, então, a gente agora esclarecer para o público, deixar bem claro sobre a lei das cotas, sobre a distribuição das cotas. Como é que funciona exatamente na URGS? A URGS, em 2008, tinha uma configuração própria do vestibular. E das universidades brasileiras, é uma das poucas universidades que continua tendo vestibular paralelo ao SISU. Então, o SISU tomou conta de todas as universidades, a gente até é meio gaulês nisso, né? Mantivemos o vestibular. E, além disso, existe um ingresso especial indígena, em que as lideranças indígenas, uma vez por ano, se reúnem e escolhem quais os 10 cursos, que serão as 10 vagas, destinadas a um vestibular próprio para os indígenas. Isso ocorre dentro desse âmbito de que essa ingresso especial não é o mesmo vestibular, é uma prova de português elaborada pela Copérs. Então, isso significa que, em termos gerais, o sistema de cotas, depois da lei de 2012, reserva 50% das vagas do vestibular. Isso corresponde a 2 mil pessoas que entram em 4 modalidades e os outros 50%, então, são reservados para o vestibular e da ampla concorrência e para o SISU também, que tem uma fatia específica para isso. Então, qualquer pessoa que é oriundo de escola pública pode se inscrever para o sistema de cotas, mas com 4 declinações, né? É 50%, então, das cotas para os estudantes de ensino médio... Egressos de ensino médio. ...da escola pública nas federais. Brancos, negros, pardos, indígenas. E no momento da escolha pelas cotas, a pessoa não... ela tem mais um X ali, ela não declina de ser visualizada na fila como ampla concorrência. Então, ela pode se candidatar, sem saber o seu rendimento, por exemplo, se surpreender que o seu rendimento se colocou lá no décimo lugar do vestibular. Então, ela não vai precisar apresentar esses papéis da autodeclaração ou do... condicionado à escola pública, porque ela passou para a ampla concorrência. Então, esse é um sistema somente da URGS, porque o SISU, no momento em que a pessoa se inscreveu para a cota e uma cota específica, ela nunca poderá ser vista por um acesso amplo. Sempre vai ser concorrer com as pessoas que estão naquela caixinha, daquela opção. Na URGS, não. Na URGS, ela concorre pelo rendimento dela. Digamos que a pessoa não sabe qual será o seu rendimento. Ela pode ter um super rendimento que nem ela dimensionava isso. E o sistema vai ver a nota dela dentro dessa... Enquanto a renda, a renda inferior. Dentro desse 50% reservados para as ações afirmativas, nós temos duas modalidades que observam a baixa renda, no limite de um salário mínimo e meio per capita da família. Então, existem duas modalidades, uma que combina só com a escola pública e a outra que combina com a autodeclaração, que dizem respeito à baixa renda. Isso significa que nós temos quatro modalidades dentro desse 50% de vagas reservadas. Perfeito. Quatro combinações. Desculpe. E nessas... É tão somente na questão racial que tem havido denúncias com relação à mal utilização ou nessa questão socioeconômica tem aparecido alguma... As grandes tentativas de fraude não são na autodeclaração. As grandes tentativas de fraude são na maquiagem da renda per capita familiar. Bom, nós vamos agora a mais um rápido intervalo. Voltamos já rapidinho com o Debate TVF. Fique aí. Após ingressarem na universidade, qual o acompanhamento recebido pelos alunos cotistas na URGS? O que mudou na universidade após a implementação desse sistema de cotas? Assunto de hoje com os nossos convidados. A professora de Antropologia e coordenadora da Coordenadoria de Ações Afirmativas da URGS, Denise Jardim, e o presidente da Subcomissão da Verdade sobre Escravidão Negra no Rio Grande do Sul e procurador do Estado, Jorge Terra. Esse programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo nosso WhatsApp 984516352. Queria começar esse bloco então em resposta também à Denise, perguntando para ti, como presidente da Subcomissão da Verdade sobre Escravidão Negra, objetivamente, quais exatamente os critérios que tu acha essenciais, assim, que devem ser incluídos nessa comissão que está sendo implementada na URGS e que já existem, também nas comissões que já existem em algumas universidades, tu concorda ou não? O que é necessário como negro e como presidente dessa subcomissão? Análise do fenótipo que a URGS vai adotar, né? Pelo que eu, aliás, está em estudos, mas muito se desenha por esse caminho, até porque já foi delineado pelo Supremo, né? Até para se evitar discussão judicial lá adiante, né? E para o público entender o que é a análise do fenótipo? A aparência. É a aparência. E como é essa análise? É a aparência porque, na verdade, as pessoas, se é uma medida também de combate ao racismo, as pessoas que têm que chegar lá são aquelas que sofrem, são aquelas que sofrem o preconceito no dia a dia, né? Elas não sofrem, pode ser até que tem alguns casos, né? Mas, em regra, elas não sofrem porque a mãe foi, era negra porque o bisavô, o trisavô, como foi dito pela professora aqui, elas sofrem pela aparência que elas têm, né? Então, é pela aparência que deve ter o critério de ingresso. Eu me considero índia. Eu me considero. As outras pessoas podem até não me considerar. E aí, eu chego... O que deve ser feito? Como deve ser analisado, no caso, na tua opinião? No caso da URGS, no caso da URGS, a questão indígena, a recomendação é que ela tenha a mesma preocupação que o ingresso especial indígena tem na URGS. Ou seja, essa autodeclaração como indígena, ela diz respeito a uma reparação a uma população autóctone. E, portanto, os destinatários assim se identificam na atualidade. E vivem essa realidade plenamente. Ou seja, eu não posso fazer um teste para saber se o sujeito é bilingue ou não. Eu tenho que seguir os padrões da própria comunidade. Então, o que é a autodeclaração dos indígenas no ingresso especial e que vai ser transposto para o PPI, que é o 50%? É a ideia de que a autodeclaração dele vem avalizada por uma liderança a qual ele se encontra vinculado, ou seja, da sua comunidade, mesmo que ele não resida na comunidade, ele está aparentado com essas pessoas. E, ainda por cima, essa liderança... E que há uma assinatura também de órgão estatal, a FUNAI, no caso, dizendo que essa comunidade, sim, existe. Já pleiteou o reconhecimento de algum modo. E, portanto, ela é vista pelos olhos do Estado. Então, essa autodeclaração como indígena, mesmo para o PPI, ela é um pouco diferente, porque não é uma questão de fenótipo. Diz respeito ao sujeito se perceber quanto indígena e a gente já não pode mais atrelar a um fenótipo único. Talvez a questão do negro no Brasil não esteja mais vinculada à questão racial, mas uma dificuldade de nós, brancos, falarmos sobre o racismo. Ou seja, toda a sensibilidade que fala a respeito da aparência, ela é, digamos, silenciada no mundo dos brancos, como um índice de que você está sendo racista. Mas isso não é silenciado quando é dirigido para as pessoas negras. Então, de alguma maneira, essas comissões de verificação têm que contemplar, devem contemplar as vozes das pessoas que têm experiência na definição do fenótipo. Então, para mim, é um aprendizado muito bom, muito intenso. Imagina que eu já sou meio gabarito de pessoa branca em qualquer discussão sobre comissão de verificação, já olha assim, não, branca sim que nem a Denise. Eu acho muito engraçado, porque na realidade as pessoas me fornecem uma série de informações sobre como detectar uma pessoa negra e como são as questões estéticas envolvendo isso que são inusitadas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que... Por isso é a importância da participação popular, né? Isso. Por isso que essas comissões, elas não são estritas aos grupos, a pessoas das instituições e são abertas. Normalmente, quem se habilita são pessoas, são militantes da causa negra, né? Então, elas têm uma experiência para identificar aquelas pessoas como sendo negras ou não. Mesmo técnicos que trabalham dentro da universidade, que são pessoas negras, tem esse know-how, já trabalharam na primeira comissão que houve agora do ingresso por concurso na URGS, houve uma comissão de verificação. Então, a comissão de verificação para o ingresso vestibular, mesmo que ela não tenha o mesmo sentido, porque vai atingir, de repente, pessoas mais adolescentes que estão entrando num processo de reflexão sobre essa identidade, essa comissão já atuou no ingresso na carreira pública, na URGS. Então, vai ter uma série de diferenças, né? Mas não é uma coisa inédita e há pessoas dentro da instituição que têm essa percepção também. Bom, a gente tem que... Na minha instituição seria uma dificuldade. É. Sim, porque nós somos nativa dois negros como procurador, eles iam ter os dois ali, se fosse uma comissão de dez, a gente ia fazer só uma brincadeira. Não, mas se a gente fizer um censo na universidade, a gente veria que tem muito pouco professor negro. Sim. Muitos técnicos negros. Então, uma composição mais diversa, embora no Rio Grande do Sul a gente não esteja falando de 50% da população negra, como no Brasil. É, 17. Mas um percentual um pouco mais reduzido. E todos esses percentuais a cada censo, pela autodeclaração, como uma afirmação também, se modificam, né? Bom, a gente tem... No segundo semestre de 2004, a UNB, a Universidade de Brasília, foi a primeira instituição de ensino superior federal que adotou o modelo de cotas raciais como política de ação afirmativa. Na época, 20% das vagas para quem se autodeclarasse como PPI. Somente em 2012 foi aprovada a lei 12.711. Em todo esse tempo, incluindo a partir de quando foi implantada na URGS e quando ela começou a ser implantada nacionalmente, o que é que mudou? Como é que vocês avaliam todos esses anos? É o suficiente? Falta avançar muito? Realmente falta avançar muito. Mas tenho lido algumas coisas em relação ao processo decisório e tal. E uma coisa me chamou muita atenção nas coisas que eu lido, que é a questão da influência. Influência, né? Então, na medida em que aqueles eram ambientes, não vou dizer que proibidos, mas que eram locais de difícil acesso para alguma parte da população, aquilo deixa de ficar, inclusive, na mira das pessoas. Aquilo ali é um ambiente ao qual eu não pertenço e que nunca chegarei lá. Então, nessa caminhada, quando as pessoas começam a ter parentes, amigos, amigos de amigos que estão ingressando nesse espaço, isso já é um avanço. Isso já é um avanço porque passa para as outras pessoas a ideia de que elas também podem, de alguma maneira, chegar lá, de alguma maneira, realizar seus desejos, seus sonhos, né? Seus desejos de aprendizagem e seu sonho. Então, isso já é um avanço. Mas, obviamente, a gente precisa avançar mais. Já houve momentos em que as cotas não foram totalmente atingidas. Já houve um momento em que os cursos que exigem maior pontuação, as cotas não eram atingidas. Mas isso, até o quanto eu sei, já não acontece mais. Curso como engenharia, medicina, direito. Então, nós estamos num processo, uma caminhada longa. E o mais importante é que a instituição se modifique internamente. Que as pessoas comecem a ministrar aulas de maneira diferente, comecem a falar de coisas diferentes na sala de aula. Os alunos são alunos diferentes, alunos que têm outras vivências. Eu posso dar um exemplo. Quando eu trabalhei no Uniriter, nós tínhamos um trabalho de extensão e nós, os alunos, que, na verdade, trabalho de extensão, quem faz são os alunos. E eles chegavam lá e queriam discutir a Constituição e diziam, ah, todos são iguais perante a lei. E eu me recordo que o menino na rexinga velha disse, não, igual para ti, playboy. Porque a gente, quando vai no shopping, o guardinha nos segue, tal, 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 tal. Portanto, o professor também vai ter que se modificar, porque ele vai ter um outro aluno, que vai ter outras verdades, vai ser um desafio e vai ser um desafio, e já deve estar sendo um desafio enriquecedor para a instituição. Denise? Isso é um... Quando a gente fala em desafio, também fala sobre o quanto as pessoas sofrem com uma mudança. Então, esse é o maior desafio. Ou seja, há uma resistência à mudança muito evidente também. Eu acho interessante, se a gente for fazer um levantamento, assim, nos últimos 10 anos, algumas áreas de conhecimento, a qual eu me identifico muito, tiveram um sopro de diversidade e uma vitalidade com relação a pessoas trazendo novos temas e novos desafios aos professores. Eu acho que isso é importante. Eu acho que as áreas de humanas, e inclui as áreas de humanas, as áreas da saúde, são áreas que mostram o quanto a política de cotas está em sintonia com uma série de coisas. Ou seja, uma saúde, uma atenção à população brasileira diferenciada, ou seja, com maior atenção a pessoas vulneráveis, em que a gente não pode simplesmente fazer com que o sujeito seja o sujeito habilitado numa tecnologia, mas que ele saiba interagir com populações diferentes. Então, a gente tem alunos indígenas, frequentando o serviço social. Os indígenas, nos ingressos especiais, eu acho interessante, 50% dos indígenas, um total de 57 alunos, eles estão nas áreas da saúde, nos cursos da saúde, e optam por isso. Então, a gente vê que o próprio sujeito destinatário da política, ele está movimentando aquelas áreas de uma maneira diferente. Ele é foco de preocupação. Que enfermeiro indígena é esse? O que eles estão querendo com a gente? Ou seja, ele cria uma discussão interna dos cursos muito importante. E assim também, as pessoas que estão entrando como autodeclarados, estão trazendo novas realidades para dentro dos seus próprios cursos. Então, no momento em que eu estou na coordenadoria, eu consigo enxergar o quanto a universidade, muitas vezes a pessoa vive o seu curso como a sua ilha dentro da universidade. Mas esse efeito que você está falando, Jorge, é possível ver na movimentação didática das discussões pedagógicas dentro da universidade. Perfeito. Eu vou ler aqui uma pergunta do Júlio Adriano de Parobé. Boa noite. No caso dos créditos como o da PUC, por exemplo, existem contratos firmados com o aluno? A universidade é pública. Esse talvez seja o princípio de realidade. Ou seja, quando a gente faz o Portas Abertas e começou a fazer o movimento dos Portas Abertas, que está no calendário da URGS, muitas vezes as pessoas achavam que a universidade, por ser uma universidade de elite, era uma universidade muito cara. Elas não davam conta de que a universidade pública e, portanto, todos nós pagamos essa universidade para as pessoas que estão cursando. Então, é uma grande responsabilidade para o aluno que está lá, porque alguém está custeando esse curso e não está saindo do seu próprio bolso diretamente. Então, o sistema de créditos, que é o número de horas-aulas que o sujeito faz, ele é acondicionante para uma formatura. Mas, talvez, o maior custo do aluno seja o fato da instituição ter que se repensar o quanto ela exige do sujeito a ponto de inviabilizar que o sujeito trabalhe. Perfeito. Bom, o nosso programa está se encaminhando para o final aqui. Eu queria que vocês falassem 30 segundinhos para cada uma das suas considerações finais. Eu queria, inclusive, se a Denise pudesse incluir aí o que os estudantes podem esperar no vestibular de 2018, por exemplo, e se há um prazo exato para o pessoal cobrar a história da comissão. Por favor. Eu, em primeiro lugar, agradeço o convite e agradeço a participação aqui com a professora. Também foi um momento de aprendizagem. E isso traga uma outra questão. Nós temos na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, o artigo 26A, que obriga a ensinar História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena. Nas escolas públicas e privadas, ensino fundamental e médio. E é uma briga porque essa disposição já tem 14 anos, os municípios do Rio Grande do Sul não cumprem, o Estado não cumpre e a União não cumpre bem, porque na medida que não muda as graduações das escolas. Então, vemos também esse movimento nas universidades, como também um caminho para as universidades se abrirem a essas questões e perceberem o quanto trabalhar com outras histórias, com outras culturas, é importante para a própria instituição, para a formação dos profissionais que lá estão e também para a sociedade. E eu agradeço, então, novamente o convite e fico ansioso também para ouvir a manifestação final da professora. Uma grande satisfação estar aqui na TVE. De alguma maneira, cada vez que a gente vem na TVE, a gente acha que está defendendo ela junto. E isso é muito gratificante. Como forma de divulgar questões que são relevantes, que colocam em sintonia o que vivemos localmente, com o que vivemos globalmente, as ações afirmativas são isso. Ou seja, elas têm uma configuração local, mas elas sinalizam um sentimento de modificação do nosso ambiente de vida brasileiro, de produção de justiça social. Sim, as ações afirmativas geraram uma série de inovações dentro da universidade. de inovações visando atender demandas que vinham da sociedade com relação à lei 10.639, com relação à cultura, e depois uma atualização para a cultura indígena. No caso, a outra inovação dessa comissão de verificação é o fato de ela ter que pensar aperfeiçoamentos. Ou seja, não é possível pensar que a gente vai contar com a idoneidade de quem vai fazer a autodeclaração, mesmo que seja em dois momentos. Então, para o próximo vestibular, certamente haverá alguma coisa nesse sentido e estamos trabalhando rapidamente para que isso seja finalizado em agosto. Muito obrigada aos convidados, aos telespectadores. Fique agora com o Jornal da Cultura. Boa noite.